Boa noite a todos. Casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi. A beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu, tão criança, ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar. Sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu Evangelho no lar. Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo, como sempre. Tudo bem com a família? Tudo bem, Jamil. Tudo bem com todos, né? Alegria, mais uma vez, estar com vocês aqui nessa live. Vinícius está lá em Goiânia. A gente aproveita para já mandar o nosso abraço a todos de Goiânia, de Franca e das outras cidades aí que já estão com a gente aqui. O Newton lá de Grajaú e seus familiares. Sou Antônio de Passos, a Irene lá em João Pessoa e Franca, nossa cidade querida aqui, que já tem muitos familiares e amigos aí também. Vinícius vai cantar mais uma música agora para já entrar mais ainda nessa música. E já nos colocou num clima aí de culto, de encontro com Jesus. E ele vai cantar mais uma agora para tocar mais o nosso coração. Renatinha lá em São Tomás de Aquino. Beijo aí a todos de São Tomás. Vamos lá, Vinícius? Vamos. Então vamos seguir na mesma vibe. Cristo, estou aqui. Naquela tarde azul eu pude te sentir No Monte Galileu teu chamado eu compreendi Então meu coração de esperanças palpitou Uma alegria imensa me invadiu, me levantou Cristo, estou aqui Tão pequenino A te seguir Tomo a minha luz E sou o fermento do Evangelho de Jesus Naquela tarde azul eu pude te sentir Naquela tarde azul eu pude te sentir No Monte Galileu teu chamado eu compreendi Então meu coração de esperanças palpitou E uma alegria imensa me invadiu, me levantou Cristo, estou aqui Tão pequenino A te seguir Tomo a minha luz E sou o fermento do Evangelho de Jesus Cristo, estou aqui Cristo, estou aqui Tão pequenino Tão pequenino Tão pequenino A te seguir Tomo a minha luz E sou o fermento do Evangelho de Jesus Obrigado, Vinícius Até daqui a pouco Foi de bom Obrigado, Vinícius A gente se fala daqui a pouquinho Obrigado, sempre Bom Mais um encontro Como todos Recheado com muito amor Pela presença De almas tão queridas Numa noite Abençoada como sempre Preparação Para o nosso início de semana E a gente sempre lembra Uma frase Ninguém solta a mão de ninguém Nós ainda estamos passando Um momento Difícil Mas importante Na nossa trajetória Sempre solidário Com aqueles Que perderam Entes queridos Com aqueles Que estão em tratamento Ou qualquer outra aflição Não só necessariamente Ligado à pandemia Mas A dor de todos Nos incomoda E a gente Também diz Que O que estiver Ao nosso alcance Pode contar conosco E hoje A gente vai ter Um encontro Muito especial Hoje está com a gente Aqui o Vitor Menino Boa noite Vitor Obrigado Por aceitar Nosso convite Olá Linda e abençoada Noite É um prazer Estar aqui Com vocês Eu espero De todo o coração Poder ser Propiciar Um instante De reflexões Em que a gente Se sinta Mais unidos E congregados Nesse sentimento De bem Vitor É Eu acho Que como você É bem novo Está muito próximo A sua infância E você se lembra bem Eu queria que você falasse Um pouquinho Da sua família Biológica Quem são seus pais Se você tem irmãos Como é que foi A sua infância E aí você já emenda Então por que Que é Quase que um sobrenome Vitor Menino Vamos lá Eu sou Filho De José Humberto Guimarães De Maria Pai de Oliveira São os meus papais Eu sou o terceiro Terceiro filho Do meu pai Mas o primeiro Da minha mãe Porque meu pai Ele teve Primeiro Um casamento Em que ele teve Um casal De filhos E aí Está Atualmente Com a minha mãe E tem eu E a minha irmã Então meu pai Tem dois casais E junto com a minha mãe Tem um casal Eu e a minha irmã Mais nova É Eu sou Vamos dizer assim Eu estou no meio Né O Michael Inclusive hoje Ele Ele acabou sofrendo Um acidente E eu gostaria muito Assim Que nas melhores Vibrações de coração A gente pensasse nele Né O irmão muito querido Que tem assim Todo O respeito E o amor Do mundo E eu desejo Como é que é o nome Inteiro dele Vitor? Michael Martins Guimarães Ótimo É Ele Sofreu um acidente De bicicleta Né Com um carro E aí Vai precisar Passar Por uma cirurgia Então eu espero De coração E depois Vem a Daiane Cinco anos Mais nova Que ele Depois da Daiane Vem Cinco Anos Mais novo Eu E Depois de mim Cinco anos Mais novo Que eu A minha Irmã A Isabela Então É uma escadinha De diferença De cinco aninhos Eu nasci Em Carmo Do Paranaíba Minas Gerais Que é uma cidade Boa até De Minas Daquelas do interior Só que com Alguns meses De vida Eu fui Para Brasília Morei lá Na minha infância Propriamente dito Até os Quatro anos Mais ou menos Aí depois Eu voltei Para cá E Para Para cá Não Para 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 o carro Onde eu Passei A minha vida Até 2018 Até 2018 Eu estava no carro Que hoje atualmente Eu moro em Uberlândia Né? Faço faculdade aqui Pretendo ser professor Mas Em linhas gerais É A minha mãe Comerciante Meu pai Eletricista Ambos são Corações Que cuidaram De mim Da minha irmã Oferecendo O que tinha de melhor Diante das dificuldades Às vezes E provações Que passavam Foram pessoas Muito importantes Que Em matéria De construção Íntima Oferitaram Tudo Para o meu coração Com 15 anos Vamos dizer Eu comecei A me interessar Um pouco mais Sobre Essa temática De vida Religiosidade Né? Eu vim de um berço espírita Mas foi com 15 anos Que eu comecei A querer entender Um pouquinho mais Acerca Da vida Daquilo que acontecia Onde começou A surgir A minha ligação Com aquele rapaz Do meio Jesus De forma Mais estreita Assim Procurando Sentir No meu coração E a partir daí Surge um menino Que essa Essa criança Né? Que Jesus Anseia Enormemente É Que eu Seja junto Ao seu coração No dizer Daquela passagem Deixai Vim a mim As criancinhas E não As impensai Nesse momento Eu me reconheci Na necessidade De ser Conduzido De ser guiado É De ser Amado Foi um momento Que eu Me dispus A receber E acolher Essa proteção Divina Que alcançava O meu coração E que Jesus Fazia de todos Os meios E por todos Os modos Para cuidar De mim Passei a querer Deixar E cuidar Mais Não só Cuidar Mas também A guiar Os meus passos E a partir de então A gente começa A caminhar Entendendo um pouquinho Mais Acerca Da vida Do que a gente Tem que fazer Enquanto pessoa Os nossos compromissos Que a gente é chamado A entender A mensagem Que de alguma forma É aquilo que tem Sustentado A nossa vida Vitor Você faz faculdade De que? Eu faço Faculdade De letras Português Na rua Ô Vitor E daqui a pouquinho A gente fala um pouquinho Do seu trabalho Nesse aspecto Da solidariedade E na universidade Você consegue Também Influenciar Os jovens Você consegue Ver receptividade Neles Como é que é No ambiente Da universidade? Na universidade Assim Para mim Foi Um momento De Perceber Muitas coisas Porque Eu vim de cidade Pequena E de repente Eu me deparo Com uma instituição Que é Gigantesca Assim É muito Mas muito Grande E eu tive Eu tive A alegria De conhecer Jovens Que também Servem A causa espírita E também Procura Essa intimidade Com Jesus Então Para mim Foi Ótimo Porque Foi um ponto De apoio Porque nem todo mundo Tem essas buscas E tudo E perceber Pessoas que estavam Empenhadas Em ajudar Semelhante Estudar E tudo Foi Foi para mim Assim Um aconchego enorme Coração Na UF Tem por exemplo No dia que eu fui fazer A matrícula Tinha um grupo De católicos Tinha de evangélicos Também Que estavam ali Fazendo esse trabalho Tentando de alguma forma Levar um pouquinho Dessa essência Então Eu diria que O que a gente Pode fazer Enquanto jovem É a gente Abraçar o ideal Que a gente tem E a partir disso Naturalmente Com os outros A gente vai Percebendo Mais ou menos Uma repercussão Disso Vitor E fala um pouquinho Do Soshinair Porque É a história Que mais A gente Ouve Compartilha Mas como que Que se deu Essa oportunidade Para vocês dois Para ele De um modo E para você De outro Então É O começo Vem justamente Nesse Eu estava com Foi final De 2017 Já estava Com 18 Anos Acho que foi Isso Já estava Com 18 Anos E De certa Forma Jesus Ele já Havia me apresentado Que eu diria A rua Vamos dizer Apresentado Esse outro Mundo De perceber Às vezes Determinadas Dores Que eu também Me dava Com algumas Dores E o meio Que Jesus propôs A minha intimidade Para amparar O meu coração Foi aprender A cuidar De outras Pessoas Que às vezes Estivessem Mais necessitadas Estivessem De certa Forma Carentes De alguma Intervenção E foi Nesse momento Que eu Conheci O que Hoje Chamo De meu filho Porque Cuido dele Como se Realmente Fosse Tentando Oferecer Aquilo Que há de Melhor Na minha intimidade Apesar de Ser só Um menino Ser muito Pequeno Não tem Muita Coisa Para Opertar Mas Em 2017 Finalzinho De 2017 Ele É de Patrocínio Mas Ele Passou Por Muita Coisa Na vida Perdeu A mãe Muito Cedo Com 11 Anos E A partir Disso As Coisas Foram Mais Complicadas Um Pouquinho Porque A mãe Era De certa Forma O Esteio A partir Então Ele Foi Para O Mundo Virou Trecheiro Durante Muito Tempo Foi Andando De Cidade Em Cidade E Depois De Trinta Anos Vamos Dizer Ele Caiu De Novo Vem Para Essas Regiões De Cá Durante Um Bom Tempo Ele Ficou Andando E Aí Ele Veio Para Cá Para Essas Regiões De Cá Ele Era Conhecido No Cá Porque Depois Que A Mãe De Morreu Ele Teve Um Tempo Que Ele Morou No Cá Junto Com Pai De Mas Depois Algumas Coisas Que Aconteceu Ele Acabou Se Se Distanciando E Aí Nesse Retorno Para O Cá Foi Onde Eu Conheci Ele Ele Já Tinha Uma Dificuldade De Andar Porque Até Recentemente Os Médicos Levantaram A hipótese De Que Ele Já Tivesse Tido Um ABC Por Causa Do Quadro Clínico Dele Ele Tem Umas Veinhas Entupidas E Aí Ele Já Tinha Dificuldade De Andar E Tudo E Ficava Nas Praças Assim Não Tinha Tanta Mobilidade Ficava Nas Praças E Foi Numa Delas Que Eu Encontrei Ele Aí De Lá Pra Cá É Que A 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 Por Causa Que É Foi Um Período De De Lições Muito Grandes Desde O Momento Que Eu Encontrei Ele Que A Gente Foi Estreitando Essa Proximidade Porque Eu Ia Quase Que Constantemente Todos os Dias Pelo Menos Uma Vez Tava Lá Às Vezes Levando Uma Comidinha Levando Quando É Que Então Assim Às Vezes Deixavam De Manho Cedo Ou Deixavam Em Algum Momento De Repente Já Não Tinha Mais E Era Custoso De Mais Dar Conta Porque Como Ele Tinha Dificuldade Às Vezes Bebia Demais Ele Ficava Num Ambiente Da Praça Que Não Tinha Cobertura De Frente A Praça Tinha Uma Igreja E Na Igreja Tinha Uma Entradinha E Nessa Tempinho Assim Até Que Outras Pessoas Foram Conhecendo Ele Também Fui Chamando Aí Outras Pessoas Foram Se Propondo Ajudar Também Principalmente A Larissa Que É Uma Pessoa Que Nos Ajudou Profundamente Às Vezes A gente Ia Lá Tocar Violão Que E Todo Nesse Momento Que Estava Lá De Baixo Da Igrejinha E Era Às Vezes Difícil Deixar Ele Lá Porque Diante Das Intempéries Do Tempo Era Um Assim De Cortar O Coração Realmente Até Que A gente Sempre Falava Da Internação Com Ele O Pessoal Do Cap Sadei É Um Trabalho Muito Bonito Assim Eu Conheci Que De Vezes Quando Eu Lá Fazer Um Pessoal Também Aí Conheci As Pessoas Que Estavam Coordenando E Tudo E Aí Eles A Carla Ela Que A Coordenadora Lá Ela Auxiliou Nesse Caso Porque Às Vezes A gente Tentava Com Outra Pessoa Também Auxiliar Para Que Outras Pessoas Internassem Tudo E Foi Aonde Que Numa Dessas Tentativas Chegou Numa Noite Na Penúltima Ontem Penúltima Noite Que ele Ficou Na Rua Ele Chegou E Falou Assim Eu Vou Querer Internar Aí A gente Não Pensou Duas Vezes Então Vamos Fazer Agora É Agora E Aí Ele Internou Eu Não sei Se Estou Me Alongando O senhor Pode Me Cortar Fica À Vontade O Tempo Que For Preciso A História Linda Victor E Aí Ele Ele Aceitou A Internar Assim Quando Chegou O Momento Ele Deu Uma Titude Veada Mas A A Gente Foi Fale Não Vamos É Arrumou As Coisinhas Dele As Roupas Medicamentos Essas Coisas Conseguimos Um Bom Bom Material Para Ele Levar Aí Depois Ele Foi Para Essa Clínica Ele Ficou Nove Mes Lá É A Gente Ia Lá Eu Larissa Às Vezes Outras Pessoas Era Próximo Do Car Cinquenta Quilomes Então Tinha Visita Eu Não Era Uma Vez Por Mês Então A Gente Fazia O Possível Para Estar Presente Para Acompanhar Ele Nesse Processo E Foi Um Processo Que Aconteceu De Internação Depois Que Ele Saiu Da Internação Aí Ficou A Questão Para Onde Para Onde Que Ele Vai Porque Ele Precisava De Um Lugar A Princípio Ele Ficou Num Lugar Que É Lá No Uma Casa De Acolhimento Que Eles Têm No Car E Aí Ele Ficou Lá Durante Um Período Só Só Que Aconteceu Algumas Coisinhas Ele Acabou Tendo Que Sair E Depois Disso É Onde A A A A Pensar Poxa Agora A 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 Recebia O Benefício A 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 na verdade não ele ainda não não sei se nessa época já tinha conseguido luas para ele mas eu sei que a gente precisava de um lugarzinho e lá no centro espírita que eu frequento né é na verdade frequentava enquanto morava no carro que todos os meus pais se fundaram o lote era grande então metade era construção e metade era mato vamos assim dizer e tinha uma construção inacabada ali uma construção inacabada ali e diante das circunstâncias né a gente conversou com a diretoria do centro da instituição eles permitiram e a gente começou vamos organizar ali para ele que ali devagarzinho vai arrumando por mais que ainda esteja bem difícil assim é não tinha banheiro ainda estava sem totalmente no início mesmo só tinha parede levantada colocou as telhas e era isso né é um espaço pequeno mas que dava para organizar e ser um lugarzinho para ele ficar lá e aí foi feito as pessoas foram ajudando levava pessoal é pessoal do centro levava almoço que ele nunca faz nada sozinho na vida a gente só faz a nossa parte o resto a gente precisa reconhecer que tá longe tá fora do nosso alcance e a gente vai ter que contar com a colaboração e aí muitas pessoas por ajudando foi fazendo a lixinha de quem ia levar a comida comida almoço e janta e tudo as roupinhas dele a gente lavava então um trabalho importante de cooperação para auxiliar principalmente nesse início é em que ele precisaria bastante posteriormente é eu tive que vir para o Berlândia primeiro para fazer cursinho que foi na metade em 26 de junho de 2018 eu vim e aí nesse momento quem ficou cuidando mais dele das coisas foi a Larissa né ela que tomou a frente aí ela teve se eu não me engano em 2019 2019 no início de 2019 ela teve que iniciar a graduação dela também ela também era jovem é jovem né é um pouco mais velha do que eu e aí ela teve que iniciar a graduação dela e nesse momento os meus pais eles deram muito suporte que é depois do cursinho já vim fazer é faculdade aqui então e de lá daqui eu já fiquei aí eu a gente tentou organizar de um jeito né agora já com auxílio do restaurante né eles faziam entrega de almoço e janta para ele para não ajudar nunca faltar alimentação o pessoal do centro dava o suporte à noite que quase todos os dias tinham reunião e a gente sempre procurava ficar em contato com ele assim para entender como que ele tava coisa que tava precisando lá como o lote era grande ele trabalhava no fazendo é uma artinha né tinha o espaçozinho e fazer as coisinhas dele então durante um bom tempo foi assim é muita ajuda a gente teve muita ajuda eu sempre que eu podia ia para o carro aí eu ia ficava com ele passeava com ele a gente gostava principalmente tomar sorvete é juntos e lá a gente gosta de jogar truco também é um bom jogador de truco é legal procurava sem oferecer o melhor que existisse dentro do meu coração assim apesar das minhas deficiências interiores das minhas dificuldades procurava afetar o melhor aí nesse ano dois mil e 21 né é antes o ano passado eu fiquei dois mil e vinte eu fiquei um bom tempo no carro por causa que é eu fui demitido emprego que eu fiquei um tempo lá e dei mais assistência ainda né eu tive condições eu já tive em 2019 no final de 2019 eu fiquei também um bom tempo aqui então é a proximidade com ele apesar de estar um pouco distante assim termos de fisicamente mas sempre procurava estar atento ele já chamava desde assim desde o início antes da internação ele já chamava Larissa de mãe e chamava eu de pai era um carinho assim muito grande com a gente e aí foi só crescer né é na medida que o tempo foi passando e com é nesse ano de dois mil e vinte e um eu senti que Jesus conversava com o meu coração e e me convidava me dava esse presente de ter a oportunidade de ser pai vamos dizer assim é foi aonde aqui em Uberlândia eu sempre morei com a minha tia com a minha prima e eu precisava precisaria de um lugarzinho aí eu aluguei um apartamento que é o que a gente mora hoje um lugarzinho muito bom a gente foi auxiliado assim por várias pessoas nós não conseguimos jamais nada sozinho foi muito muito ao par graças a Deus eu tenho uma namorada maravilhosa que procurou me compreender diante dessa decisão e me ajudava dar todo o apoio é naquilo que eu precisasse é eu tenho amigos lindos assim do coração um deles assim o Gustavo né que me ajuda me ajuda enormemente que meu Deus da da sustentação para gente conseguir fazer as coisas e aí hoje moramos eu e ele no apartamento né a gente aprende bastante junto é eu estudo trabalho e a gente vai tentando organizar os nossos horários procuro sempre estar é perto do coraçãozinho dele é conciliando com todas as coisas que a vida de alguma forma me solicita repartir nesse tempo é ele faz tá fazendo fisioterapia tá fazendo hidroginástica e aí a moça da hidroginástica falou para mim entrar na água o que eu fiquei mais feliz aí eu ajudo ele que ele tem dificuldade é nas atividades assistenciais que a gente tem ele vai também é por exemplo a o pãozinho na rodoviária toda terça e quinta ele é o entregador oficial de copos que tem café e o leite cheiro que passa entregando copo para todos moradores de rua é hoje a gente teve é a tarde agora ou a gente teve o pãozinho na comunidade que é um outro lugar que a gente leva e aí tava ele lá na na função é aquele que ele faz assim com maior amor nunca se colocou assim a ver só aí sempre se dispôs de boa vontade de ajudar se às vezes eu vou dar palestra em algum lugar vai com alegria a gente passeia nos lugar é uma experiência realmente importante para o meu coração eu fui é por último em Recife é a gente foi na praia e foi dar umas palestra ele foi também graças a Deus eu faço possível para que aonde eu estiver ele possa estar junto também né e receber o melhor é uma uma experiência importante e ouvido e ele está aí com você hoje ele está ali assistindo televisão ó se puder trazê-lo ao final aí para a gente conhecê-lo será uma alegria tá bom pois é eu chamo ele dá um deitinho de chamar o Vitor vamos começar agora um pouquinho né que eu acho que durante aí também talvez você vai até trazer mais exemplos aí né da das suas experiências né mas refletindo um pouco sobre o amor né que foi o tema que a gente escolheu e você vai falar quatro tópicos nos intervalos entre um e o outro se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário fiquem à vontade a gente só falou de amor até agora né tudo que você falou aí já é na prática o que você vai comentar na teoria agora né mas vamos lá vamos lá vamos começar um pouquinho porque amor é um tema importante das nossas vidas nós somos seres capacitados de algo muito além do que funções automáticas e mecânicas ao ser humano foi dado a possibilidade a possibilidade de criar de criar de criar de criar e a nossa criatividade perpassa a nossa subjetividade ou seja o que eu faço tem sentimento o que a gente realiza tá entranhado algum sentimento e isso nos distingue é por exemplo dos animaizinhos porque enquanto eles estão ali nas suas ações instintivas foi nos dado uma sensibilidade ainda maior não que eles têm não tenham porque a gente já percebe nos animais assim traços dessa sensibilidade também mas nos foi dado para nós seres humanos essa possibilidade linda esses recursos grandes recursos grandiosos que nos possibilitam expressar o que a gente sente então se a gente for observar um escritor conforme o que sente escreve e apesar de tanta coisa já produzida existe ainda espaço para todo mundo criar porque como cada ser é único cada coração é muito especial né é importante a gente considerar que a gente considerar que ainda vão existir espaço mais espaço as músicas vão depender justamente dessa criatividade está relacionada aos nossos sentimentos e ao nosso coração só que a gente lida por exemplo com o amor que é o ápice desses sentimentos é traduzindo numa sua ideia mas por exemplo na antiguidade a gente vai ver esse amor dividido dividido pelo menos em quatro palavras é Eros Storch ou Storch é filho e Agape são quatro dimensões do amor a gente é às vezes lida com essa expressão como se fosse uma coisa só mas eles têm ali bem definido porque parte de um campo de discussões filosóficas e tudo mais mas o o Eros o Eros que seria o Eros o Eros é esse amor que parte dos nossos desejos é esse esses desejos que às vezes a gente possui e que tá ligado muitas vezes as sensações corporais aquilo que a gente pode querer por exemplo um casal esse amor é muito presente porque nesse desejo de possuir de ter a experiência o contato com o outro a gente vai reconhecer o reconhecer ali essa esse amor fluir Eros vem de erótico por exemplo então vai falar dessa sensação mais carnal dessa sensação mais carnal que a gente possa ter um dos exemplos né desse amor eros não somente né porque as discussões sobre o Eros ultrapassam tudo isso daí então esse amor pelos desejos que a gente tem eu amo o que eu desejo o que eu sinto parte daquilo que eu quero é daquilo que eu anseio almejar isso a gente vai ver muito é nos casais e tudo mais mas além do Eros e do Eros a gente vai ter o Storch ou Storch ou Storch G que é o amor familiar então é um amor que uma mãe tem por um filho é aonde ela cuida onde ela para mas é preciso confiar que ela cuida porque ela cuida porque é o filho dela ela cuida vamos dizer assim eu sou pai eu cuido porque é meu filho mas ela não cuida porque é o filho do outro ela cuida porque é o meu filho dela ou seja esse amor que está ligado a consanguinidade esse amor que está relacionado aos é justamente aos vínculos aos parentescos corporais aonde a gente ama porque é da nossa família vamos dizer assim aquele amor que a gente faz a gente vai além dos nossos desejos faz às vezes muito além do que a gente quer é como no caso da mãe pelo filho do pai enfim é dos irmãos irmãos por irmãos parentes apesar de não servia de regra né porque tem muita família que às vezes o trem é complicado e os parentes não consegue se ajudar de jeito nenhum até relações entre pais e filhos ficam afetados mas assim pensando nesse amor que fala dessas relações familiares eu amo que está ligado a mim de certa forma existe um um laço para estabelecido só que o amor não fica circunscrito a esses dois talvez na sociedade é o que a gente perceba mais né é essa eu o cuidado com a família a minha família né a gente utiliza o termo possessivo o pronome possessivo que é minha família é meus parentes só que a gente utiliza só que apesar de existir esses dois há outras dimensões como o filho o filia que vem vai dar origem por exemplo a filantropia ou seja é esse amor que vai extrapolar vai extrapolar a minha família que vai extrapolar os desejos que eu tenho em relação a uma outra pessoa a uma outra pessoa a uma outra pessoa então é esse amor que vai lembrar a amizade aonde mesmo não sendo na minha família eu estendo esse laço eu me coloco à disposição eu me coloco à disposição é aquela perspectiva onde a gente adota que independente se está prefixado alguma coisa pela sociedade eu faço ninguém eu não tinha entre aspas o dever de fazer mas eu faço porque é algo que eu tenho vontade é algo que transborda do meu coração é algo que eu sinto necessidade então é a gente quando fala da do filho é justamente esse amor que vai extrapolar extrapolar já a consanguinidade só que além desse vai exigir um outro que é o amor ágape que já é a expressão do amor divino é um amor divino porque esse não está circunscrito a minha a uma esfera de ação ou seja eu não amo simplesmente os amigos eu não amo simplesmente as pessoas que de alguma forma elas possam aparecer para mim já é um amor universal é um amor que ultrapassa todas as barreiras possíveis o filho já é uma demonstração disso o filho já é uma demonstração disso porque já é um querer bem já é uma disposição de fazer o outro se sentir bem que é genuína parte do coração só que o divino ele ele ultrapassa os limites da nossa compreensão esse amor ágape porque ele fala de uma doação muito grande que está relacionada ao conceito por exemplo de misericórdia que é quando a gente não perceberia nenhum motivo é para aquela pessoa que vamos dizer assim você ajudou recusou desprezou o que você fez e mesmo assim você ainda continua amando ou seja é incondicional ele não está sujeito às condições porque o filho ainda pode estar assim por exemplo numa comunidade filantrópica numa ONG algo do tipo você vai ajudar na medida você vai expressar o que você tem para oferecer à medida que o outro quer então há uma relação ali é de que as pessoas se abrem para isso agora no amor ágape é independente se você demonstra isso ou não esse amor continua vivo e perene e nós seres que somos a gente é convidado a amar faz parte da nossa natureza somos seres sociais interdependentes é uma necessidade nossa nos expressarmos a expressão disso está o amor como ele se expressa é um vamos dizer é está no âmbito de cada um na decisão de cada pessoa porque a gente tem a possibilidade de criar laços ao infinito e tudo isso vai depender da gente do sentido que a gente dá a nossa vida e é a partir das próprias experiências que a gente vai trabalhando essa forma de amar porque a gente vai percebendo que amar tão somente por causa dos desejos não nos sacia interiormente não nos sacia amar tão somente as pessoas da nossa família não nos sacia amar tão somente as pessoas que pensem como nós não nos sacia a gente sente uma necessidade de conexão a gente sente uma necessidade de conexão e Jesus é isso que vai trazer por exemplo esse amor ágape é o amor divino apresentando com tanta beleza porque diante da vida dele como independente de religião vamos colocar a gente pode entender ele como uma personalidade muito importante e influente em toda a história porque ao nos depararmos com o que ele fez independente de quem fosse existia nele uma disposição de ajudar e mesmo quando todos se voltaram contra ele ele mesmo assim continuou a ajudar ele mesmo assim continuou a amar então a gente vai ver a crucificação dele acontecendo aí de repente os discípulos que haviam abandonado fica meio perdido porque eles não conseguiram avançar na concepção de amor que eles tinham eles não conseguiram ser fiéis porque o amor filha, o amor ágape eles são caracterizados por uma fidelidade uma fidelidade que é muito importante então esse amor que Jesus por exemplo demonstra é algo incrível é incrível porque ele não se revolta, não se rebela ele não se volta contra nenhum daqueles que o abandonaram e quando ele volta a ressurgir, por exemplo num instante que está todos os discípulos juntos ele diz assim a paz seja convosco ele não volta assim ser desgramado eu tinha amado assim porque a gente normalmente lida com essa concepção de amor que se o outro não faz o que eu quero ou não anda do jeitinho que eu gosto a gente descarta fica muito descartável o que a gente se propõe a fazer em relação aos outros só que a gente vai percebendo com o tempo que esse amor descartável ele mais nos empobrece do que nos enriquece porque a gente tem condição de amar muito mais amar muito mais além do que os outros podem nos dar o amor faz bem aquele que ama porque é essa fonte fecunda que nos cura dos males mais abomináveis da nossa intimidade do egoísmo que é uma coisa tão difícil e de todas as outras ou pecados ou imperfeições como a gente queira lidar com todas as outras impurezas e fragilidades da condição humana o amor ele ultrapassa as linhas dos raciocínios para nos conectar nos interligar em experiências únicas de criar eternidade mesmo vivendo no mundo transitório ou seja a gente veio tem uma data de vir e a gente vai partir em algum momento o amor diante dessa temporalidade ele faz algo muito lindo para o nosso coração que ele nos ajuda a criar eternidade a partir dos momentos que a gente tem nós temos memórias e as memórias são a capacidade de criar eternidade porque uma vez que você vive aquilo fica posto ninguém mais tem como desfazer é algo que está ali é um pedacinho de eternidade que a gente criou e que torna-se muito significativo para a nossa caminhada porque a gente vai vivendo das eternidades que a gente cria é justamente desses instantes que a gente expressa o amor o carinho o afeto pelos outros que a gente vai acendendo sobre a nossa própria história essas eternidades que em si serão a base da força que a gente terá para caminhar na vida quanto mais a gente ama mais a gente robustece a nossa natureza quanto mais a gente ama mais a gente tem condições de se desenvolver porque a gente vai ultrapassando barreiras e vai conseguindo perceber os outros nos detalhes na sensibilidade algo que por exemplo aprendo bastante com Jesus porque ele tinha sensibilidade de perceber as pessoas e quando a gente só vai nesse amor era preocupado com os nossos desejos a gente não dizer assim popular a gente se lasca muito porque o desejo faz mas quando é sensível é detalhe está além do corpo a gente vai internecendo a nossa alma dando aliviando o nosso coração porque o amor preenche não de fora para dentro mas ele nos ajuda a irrigar de dentro para fora nossa vida porque é uma fonte natural que a gente tem que a gente só precisa saber usar a gente só precisa saber usar para poder conduzir melhor porque a gente às vezes parece criança que emburra que se chateia e que assim às vezes mostra o quão imatura é nos mínimos detalhes porque a gente vai ficando superficial em relação às nossas experiências e às nossas vivências a gente vai ficando superficial a nível tão somente do que a gente anseia mas o amor nos oferta essa possibilidade de nos perceber e só para a gente finalizar não alongar muito para não ficar cansativo para quem nos ouve o Calil Gibran que é um grande poeta ele escreve algo muito lindo muito lindo é sobre o amor ele diz assim quando o amor acenar siga-o ainda que por caminhos ásperos e íngremes debulham até deixá-lo novo ou seja o amor tem essa experiência intensa aonde a gente vai percebendo o cerne dele não uma experiência vazia superficial que a gente fica na casca na aparência na beleza no status na condição financeira dos outros aí eu amo porque vai me causar vai me favorecer desse ou daquele jeito não precisa a gente precisa debulhá-lo até ficar nu ou seja até a gente chegar à essência dele transforma livrando-o da sua palha tirando as impurezas triturando até torná-lo branco deixando-o mais puro amassa-o até deixá-lo macio permitindo que ele seja confortável para a gente e para os outros que essa energia sagrada essa emoção tão profunda ela nos resguarde de momentos que sejam cada vez mais agradáveis porque a gente não precisa carregar com satisfação descontentamento a gente pode deixar as coisas mais macias e então submete ao forro para que se transforme em pão para alimentar o corpo e o coração ou seja esse amor que mesmo diante das dores mesmo diante das provações ele se mantém porque ele não está condicionado nos instantes ele é uma fonte que vem do coração que é temperada pelas circunstâncias mas que independe do momento esse amor que a gente se dispõe um pai uma mãe por exemplo quando cuida e o filho precisa ir no hospital o que o pai e a mãe fazem o pai e a mãe não precisam ir no hospital mas eles vão por causa que alguém está precisando não é eles que irão passar pelos médicos não são eles que precisaram de nada eles poderiam ficar em casa mas o amor é uma coisa tão forte que nos leva aos padecimentos e aos sacrifícios pelos outros entendendo bem que nós podemos ofertar aos outros ofertar aos outros esse é o significado da crucificação por exemplo de Jesus Jesus é alguém que foi foi no médico mas não estava doente que veio na terra não porque ele precisava mas por causa que a gente tinha necessidade porque ele não veio para os sãos veio para os infernos para nos mostrar nos guiar nessa expressão de amor mais sólida mais viva nós temos essa necessidade de amar e sem perceber a gente ama porque faz parte da nossa essência é só os meios que a gente vai manifestando que a vida vai nos chamando para aperfeiçoar e aí o Gibran diz amar-vos uns aos outros mas não façais do amor um grilhão uma prisão uma coisa que de certa forma condiciona o outro a nossa forma de sentir a gente precisa libertar os outros das algemas que às vezes a gente cria para deixar que os outros eles tenham liberdade de ser e de pensar como os pais veem os filhos crescerem tomando decisões que às vezes eles não tomariam mas é preciso convir que essa liberdade ela é um direito natural que os pais tiveram de construir que agora os filhos vão ter precisarão ser conduzidos mas nunca oprimidos no seu direito de esconder que haja antes um mar ondulante entre as praias das vossas almas encha a taça um do outro mas não bebais na mesma taça ou seja essa disposição da gente servir uns aos outros sem o egoísmo que às vezes a gente quer se aproveitar de tudo que a gente oferta para o outro mas é preciso aprender um pouquinho dessa expressão mais alta dai-vos do vosso pão a outro mas não comais do mesmo pedaço ou seja o poeta aqui ele é muito rico nas expressões que vai utilizando porque ele vai nos ajudando a entender ele vai nos ajudando a entender que o amor é essa disposição de você entregar alguma coisa de você para o outro mas sem você querer se beneficiar com isso mesmo porque o benefício maior não está naquilo que você está dando mas no fato para você de você ter sido o gerador desse sentimento o gerador disso que é tão vivo nós somos chamados a amar como a gente vai viver isso? é uma escolha nossa quanto mais a gente vai aprendendo mais a gente vai entendendo o valor da vida mais a gente vai amando a vida entendendo que ela é bonita demais Vitor essa trajetória do começo do amor superficial ainda egoísta é uma caminhada que se a gente não sair do roteiro a própria vida vai mostrando esse sentido do amor quando a gente começou o trabalho assistencial nosso teve um fato muito marcante que a gente levou umas cadeiras um amigo nosso o Juliano ele doou umas cadeiras porque eles tinham trocado as cadeiras da casa e naturalmente ainda mais no início você espera pelo menos um muito obrigado e quando a gente levou as cadeiras ele falou para a família os pés estão um pouquinho soltos mas como o senhor trabalha com peças também de madeira é só dar uma reforçada aí o senhor pegou e falou assim eu sei como é cadeira velha a si mesmo então a gente na hora olhou um para o outro e riu porque foi uma coisa espontânea dele só que foi uma reflexão importante porque fez a gente conversar sobre isso sobre esse amor incondicional e durante muito tempo a gente foi aprendendo o seguinte aquela imagem que a gente ia de que nós estamos indo ajudar alguém carente a gente percebeu logo que os carentes somos nós desse encontro né e também somos os maiores beneficiados também né desse encontro né alguém citou aí né uma frase que Jesus falou para Pedro né que as pessoas são mais é um pouquinho antes de Pedro ter negado Jesus né ele diz aqui ó as pessoas são mais frágeis do que perversas né e o que você falou né do amor que se expressa em muitas maneiras né ali foi o silêncio né quando você comentou assim se fosse a gente no lugar de Jesus falava assim pô mas você pisou na bola e eu esperando alguma coisa né o silêncio de Jesus né foi uma expressão de amor tão grande que mexeu com Pedro ao ponto né daí pra frente ele se transformar né no decorrer do tempo no que ficou conhecido como como São Pedro e tem uma frase aqui que a Mara colocou que entre muitas aqui muito interessante ó é o amor de fato é significativo e transformador como sonho com a humanidade mais amorosa com a fauna flora e seu próprio semelhante só assim teremos um mundo melhor para todos parabéns Vitor por fazer a diferença na vida dos desfavorecidos né e só fazendo mais um comentário pra te retornar aí pra você falar mais um pouquinho é atrás de você aí né a gente visualiza a foto de Jesus do Chico e de Francisco de Assis né mas quando a gente fala né da referência de Jesus e Chico né muitos podem dizer assim ah mas eles são muito distantes da gente né um já tá perfeito o outro iluminado mas a história do Francisco é muito interessante né o de Assis e aí eu sugiro um livro do Zé Carlos de Luca que chama simplesmente Francisco em que ele traz o Francisco humano que passou pelas dificuldades como a gente nas suas incertezas ele chegou aí pra guerra por mais de uma vez teve as alegrias da juventude regradas ao ao apego ao materialismo então ele é um bom exemplo aí né de alguém que passou por essas fases aí do amor que você citou aí felizmente se encontrou cedo né e deixou aí esse rastro luminoso aí né Victor com certeza é o Francisco é por causa que a gente quando vai analisar uma história a gente nunca se atenta aos passos a gente sempre vai por o que aconteceu o grande finade mas é preciso reconhecer quando a gente vai fazer uma receita é quando você tá fazendo você lida com desorganização porque você quebra ovo você bate bate massa dali aí faz isso faz aquilo aí depois na hora que tá pronto aí você faz um bolo por exemplo nossa aquele bolo legal às vezes as coisas tudo lavada a percepção que você tem vamos dizer uma pessoa de fora chegou ali que não participou da receita nem nada é que tava tudo maravilhoso né mas a percepção de quem tava fazendo ela é diferente porque a gente na nossa humanidade a gente vai lidando consigo mesmo a gente ainda precisa colocar muita coisa dentro de nós mesmos no lugar pra gente conseguir amar melhor porque às vezes a gente tem trauma tem medo tem muita coisa mas todos nós temos uma capacidade belíssima de amar só que às vezes por causa da nossa desorganização interior a gente acaba não tendo condições de expressar tudo que a gente poderia expressar então vamos dizer por causa dos medos e dos traumas uma pessoa que às vezes se decepcionou com outra às vezes se fecha pro amor e fala assim isso não é pra mim mas ali há no fundo e aí você lembrou de Pedro que é muito bom porque a gente com as nossas maneiras de amar às vezes tão estovadas a gente mostra as nossas fragilidades de pessoas que gostariam de ser mais valorizadas só que a gente às vezes não sabe falar pro outro e comunicar olha me valoriza mais um pouco às vezes a gente faz toda uma cena uma coisa às vezes grita às vezes xinga se afasta bloqueia faz um monte de coisa mas só pra dizer interiormente às vezes a nossa alma estava dizendo assim nossa eu gostaria muito de ser valorizado eu gostaria muito de ser enxergado ou quando a gente não está gostando de uma coisa a gente simplificaria mais sendo mais honesto porque a concepção que o amor que Paulo nos traz ela é belíssima quando ele vai dizer que o amor é paciente o amor é justo não se soberbece não se vai ele está fazendo a receita do amor o que tem no amor qual ingrediente tem isso tem aquilo tem aquilo e é justamente um deles que é a chamada honestidade a honestidade que o amor precisa ter é algo que quando a gente compreender a dimensão a gente vai deixar de dar amor em ponto de fato e vai começar a construir mais ponte porque por não ser honestos nem com a gente nem com o outro a gente vai se complicando porque aí vão a gente vai tentando ser o que não é a gente vai tentando se colocar em situações que a gente não cabe e a gente precisa ser mais honesto olha eu ainda não dou conta disso olha eu ainda tenho essa limitação olha eu ainda sou cantante imperfeito eu ainda tenho essa dificuldade porque a nossa a experiência do amor é quanto mais a gente amadurecer mais a gente vai ter condição de expressar isso e a maturidade ela parte de uma honestidade que a gente tem pra conosco e pra com os outros quando a gente vai aí se relacionando não de uma forma vazia mas de uma forma honesta que a gente pode se aproximar dos outros hoje a gente talvez esteja mais distante mesmo com tanta coisa nos possibilitando pra estar perto por causa que a gente esqueceu um pouquinho da honestidade e às vezes é uma honestidade que parece bobo mas ela precisa acontecer quando alguém vem te visitar e a hora não é boa aí você tem a honestidade e fala poxa eu gostaria muito de receber sua visita mas nesse momento eu não vou dar conta nesse momento eu não posso porque às vezes a gente tenta forçar situações pra parecer agradável pra parecer que a gente tá ali recebendo a pessoa mas em muitos casos a nossa alma tá ali doida pro outro embora e a gente perde a oportunidade de manifestar o amor da honestidade porque esse amor que tempera-se com as situações pra a gente encaixar ali num padrão de agradabilidade mas o amor vai lendo o agradável e porque a sociedade que é sempre o mais agradável a gente percebe que é sempre muito superficial o amor porque é um amor que você não consegue se aproximar dos outros porque os outros nem estão próximos de si mesmo porque a honestidade nos aproxima da gente mesmo pra que a gente possa verdadeiramente se aproximar dos outros nessa correria que a gente anda a gente tá distante de si e por isso cada vez mais distante dos outros aonde a gente as vezes força assunto pra tentar de alguma forma aproximar do outro e na verdade é a gente só reconhecer um pouquinho da nossa humanidade da nossa honestidade e entender as possibilidades que a vida nos dá o Victor e você me fez assim lembrar um assunto que a gente conversa muito porque hoje as redes sociais elas têm uma força muito grande tanto pra elevar quanto também pra pra derrubar pra entristecer né e a gente também tem um trabalho aqui na Cidade Franca com pessoas em situação de rua e quando a gente começou a sentar com essas pessoas e ouvi-las aumentou a nossa compreensão também que não tem como eu dar uma opinião de uma coisa se eu não ouço quem vive aquilo ali né ah mas tem gente que tem casa por que que não volta ah mas tem abrigo por que que tá ali né só quando a gente ouve que a gente não sente porque é impossível sentir eu não tenho como me colocar no lugar do outro mas eu desenvolvo a empatia né então por exemplo o nosso trabalho Victor que chama ame sua vida é um trabalho de valorização da vida e prevenção ao suicídio né e nas muitas histórias que a gente encontra né é a gente vê pessoas assim ó é eu tive eu tive eu tive dificuldade porque eu passei por situações de racismo ou questões homofóbicas ou questões machistas então quando eu sou quando eu sou muito precipitado nos meus conceitos nos meus preconceitos né eu julgo muito né ah mas ele tá achando ruim só por causa disso só por causa da minha opinião né e vez ou outra a gente vê uma situação igual teve agora recentemente aí né com relação a a questão da homofobia né que não dá pra medir o quanto machuca se eu não converso com alguém que vivencia isso então antes da gente jogar nas redes sociais um comentário dizendo que é mimimi ou é frescura né que a gente converse com pessoas que vivenciam isso né eu acredito que você ouvir o outro né também é uma expressão de amor né com certeza porque a nossa capacidade de amar ela se aperfeiçoa à medida que a gente se conhece e conhece os outros vamos dizer quanto mais a gente está atento quanto mais a gente está sensível às circunstâncias mais a gente vai percebendo uma coisa chamada detalhes porque o amor está nos detalhes o amor mais legítimo está nos detalhes e é nesses detalhes que a gente vai percebendo a beleza das coisas tem uma historinha rapidinha para contar o meu filho está aqui se quiser dar um oi aqui claro 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 sempre chega aqui é o nosso amigo lá de Franca ele chama já viu oi boa noite você está bom eu estou bem o senhor já o senhor está sendo visto por centenas de pessoas nesse momento o que o senhor quer dizer para eles agora eu estou bem quando for possível eu quero ir aí te conhecer conhecer pessoalmente o Vitor e a primeira coisa que nós vamos fazer é tomar sorvete juntos com a minha família pode ser então já está combinado o encontro só vai faltar a data e o horário para a gente tomar sorvete combinado combinado é uma alegria conhecer o senhor e eu quero conhecer pessoalmente tá bom e eu espero que não demore porque a história de vocês é linda de amor um pelo outro de tudo que a gente nesse momento tá precisando aí de compartilhar então a gente vai se conhecer pessoalmente viu obrigado por dar um alôzinho aí pra gente viu obrigado senhor um abraço Sajinai fica com Deus fica com Deus também ô Vitor sim ó a Isabela tá perguntando aqui ó quem é esse senhor porque ela chegou um pouquinho depois esse é meu filho do coração ele chama Chinair da Cunha ó a palestra vai ficar gravada e nós vamos colocar lá então se alguém perdeu como a Isabela o comecinho da história vale a pena ouvir de novo porque o Vitor contou com detalhes muito ricos tá então vale a pena ver depois vamos lá Vitor é então eu ouvi essa história ela é real né teve saúde saúde é teve uma uma vez que um um pai de família ele foi pedir ajuda numa instituição espírita é ele tava muito nesse estado aí em casa não tinha nada e ele falou pras crianças que ele tinha em casa pra família que iria no mercado comprar porque não tinha nada pra eles comerem e iria no mercado comprar só que esse pai de família ele não tinha nada ele não tinha absolutamente nada não tinha dinheiro pra comprar então ele foi pedir ajuda foi bater na porta de uma instituição espírita para pedir auxílio e chegando lá uma pessoa recebeu e a pessoa que tava lá foi ligou pra outra falou assim você pode nos auxiliar porque tem um caso assim 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 pai tá precisando bastante a mulher que atendeu ela pegou o carrinho foi lá ela comprou tudo que precisava vamos dizer assim comprou tudo o que precisava e levou lá aonde estavam esse rapaz que recebeu o homem e o pai de família que precisava daqueles recursos e ela comprou uma cesta uma cesta pra dar e pediu a moça pediu o pessoal do supermercado sacolinhas e foi e levou então a cesta e levou em direção a instituição espírita chegando lá na instituição espírita eles pegaram aquela cesta aquela cesta e colocaram tudo em sacolinhas do mercado e foram entregar pra aquele pai de família e a moça disse pra ele assim você falou que você ia no mercado comprar pois bem você vai voltar para casa com a certeza que as suas crianças vão ter que você cumpriu o que você tinha prometido você foi comprar e você está voltando justamente com as suas compras e é uma uma história simples mas que fala do que? do detalhe da sensibilidade do detalhe por quê? porque poderia ter simplesmente comprado qualquer coisa mas ali ela estava atenta em relação ao que? às circunstâncias o pai havia dito que iria fazer compras e como um meio de falar assim olha olha está aqui essa sensibilidade é o que vai mostrando a importância que a gente vai dando aos outros e por exemplo em casos onde a gente está percebendo a dificuldade da gente compreender diversidade até então a gente tinha um padrão um modelo e agora estão surgindo outras possibilidades possibilidades diversas do que às vezes pessoas gostariam de perceber mas são corações que pulsam pessoas que têm sonho pessoas que são é tem toda uma perspectiva de vida e é preciso ser levado em conta e a nossa forma de é agir diante da diversidade ela vai ser no detalhe no detalhe na forma de cada vez tratar mais as questões é nos detalhes que vão surgir a homofobia e é nos detalhes que vão surgir por exemplo a homofobia a LGT LGBT que é a mais fobia é nos detalhes ou também que vai surgir nos detalhes aquilo que existe de mais belo a capacidade que a gente tem de realização então é um um momento assim que nos leva a pensar no que a gente fala como a gente fala às vezes até piada que a gente faz e que está ainda imersa nessas nessas questões e a gente não percebe como você falou o melhor jeito da gente se atentar a isso é quando se aproxima de uma realidade eu tive a oportunidade de conhecer nessa caminhada do menino um homossexual ele coraçãozinho muito querido eu tenho imenso carinho e gratidão porque conheci ele de um jeito assim diferente ele era usuário de droga e a mãezinha dele estava desesperada desesperada porque assim estava muito complicado ele se chama Mar Marcos hoje ele mora lá em Brasília hoje ele mora lá em Brasília e a mãe dele estava muito desesperada porque assim ela gostava a mãe dele e não queria que isso acontecesse não queria que isso acontecesse com ele que ele continuasse nessa situação e o meu pai conhecia a família e tudo e durante muito tempo eu tinha uma proximidade grande conhecia lá fazer oração com a mãe dele ele teve um tempo que ele frequentou o centro espírita e ficou bom de tudo conseguiu largar estava assim engajado nas atividades ajudando as pessoas aí teve uma vez que deu uma recaída aí dessa recaída ele já ficou um tempo muito ruim e a mãe dele envolvida em tudo né porque assim no meio daquela situação delicada complicada e ele era uma pessoa assim de um coração muito grandioso mas por causa da droga por exemplo estava liquidando as melhores possibilidades de vida mas ele recebeu uma herança sempre ajudava as pessoas tinha uma capacidade assim de se desprender em favor do outro muito grande e ele foi em meio a tudo que estava vivendo ele recebeu um convite foi para Brasília e lá ele se se encontrou na Umbanda né começou a frequentar o Vale do Amanhecer lá ele conseguiu sair das drogas conseguiu libertar-se das drogas a mãezinha dele que tinha ficado no Carmo foi para Brasília também ele já estava em melhores condições ele era um cabeleireiro de sucesso assim até de artista ele já tinha arrumado aí lá ele voltou arrumar o cabelo das pessoas todo mundo quem precisasse eles fazem a sopa solidária alguém que trabalha pelo bem que ajuda é um coração que pulsa que tem seus sonhos que tem seus desejos e que precisa ser legitimamente reconhecido pela capacidade de amar que tem ô Vitor são histórias aí que que nos encantam né e como você disse aí né a partir do momento que ele sentiu-se amado ele reconheceu o valor que ele tem autoestima eleva né então muitas das vezes pra quem vai ao encontro né é um abraço é um olhar é uma palavra que parece pouco né pra quem oferece mas que é transformador a gente poderia ficar aqui até 10 horas fácil Vitor fácil e eu tenho certeza que a maioria das pessoas aí ficaria com a gente mas a gente tá aqui com o tempo passando mas antes aí da gente se despedir eu queria que você falasse de seus sonhos quais os seus sonhos ainda que tá na na meta aí pode ser de curto prazo longo prazo então rapaz eu sou eu sou daqueles que tá atento ao dia de hoje então assim em termos de sonhos eu tenho vamos dizer muito poucos o que eu mais espero é é ter condições de sair dessa existência tendo condições de dizer eu cumpri o que Jesus solicitava do meu coração esse é o meu maior sonho aquilo que eu verdadeiramente procuro diariamente entender e dentro desse sonho eu espero cuidar do meu filho com todo amor é espero fazer o possível pra ser um bom professor e conseguir de alguma forma entregar o melhor mas a minha o meu grande desejo é ter condições de sair dessa vida falando Jesus eu entrego o meu coração feliz e agradecido por ter conseguido cumprir aquilo que o senhor esperava de mim Vitor é é difícil encontrar palavras aí pra te agradecer pelo carinho por ter aceitado o convite espero muitíssimo conhecer a sua família pessoalmente você conhecer a minha família também e juntos aí né a gente trocar experiência se Deus quiser já com as condições aí da pandemia melhores né pra ter um abraço fraterno e eu tenho certeza que esse carinho aí que eu tô te passando aí é o de todos que estão aqui e eu queria dizer pras pessoas que estão com a gente aí que no comecinho do nosso bate-papo antes de entrar ao vivo aqui o Vitor falou que tá com uma dorzinha nos rins aí né Vitor então ele até me assustou aqui porque ele falou assim olha se a dor aumentar aqui nós vamos ter que parar no meio o bate-papo mas eu tenho certeza que o amor que ele doou pra gente também recebeu aí cuidou dele mas a gente continua aí juntos tá Vitor em preces pra que resolva da melhor maneira possível e que logo aí se resolva definitivamente tá eu peço pra que você fique um pouquinho aí que depois que o Vinícius cantar aí a gente se despede aí online em off aí tá bom um grande abraço obrigado obrigado que Deus abençoe todos vocês a sua família também que tá lá no Carmo também né receba também nosso carinho eles estão assistindo hoje eu não sei eu não vi nenhum comentário nem do meu pai nem da minha mãe mas eu creio é porque dia de domingo esse horário tem reunião no centro estão rezando aí eu te mando a gravação se eles quiserem assistir você manda pra eles perfeitíssimo tá bom Vitor vamos no time daqui a pouquinho a gente retorna tá tá bom então Vinícius que lindo né que noite especial Vinícius antes de passar pra você aí pra você encerrar aí com a música eu quero só agradecer a todas as famílias de Franca que estão aqui com a gente a Irene e seus entes queridos em João Pessoa o Newton em Grajaú a Ângela na divisa de Franca com Claraval o São Antônio lá em Passos Renata de São Tomás de Aquino Carlos e Sandra em Águas da Prata a Sônia em Jeriquara Ana Paula em São Paulo André Paulo César em Sertãozinho o André em Pedregulho Mirela Juiz de Fora e Dele em São Paulo os amigos nossos que estão nos Estados Unidos Portugal e Malta que eles assistem em outro horário por causa do fuso horário e se tem alguém aí de outras cidades que não anotou aí sintam-se abraçadas abraçados vocês são muito especiais pra nós e o Vinícius vai encerrar com uma música que vai tocar certamente o nosso coração na próxima semana a psicóloga Carla Janaína vai estar falando pra gente sobre inclusão vamos lá Vinícius vamos eu vou fazer duas emendadinhas aqui Jamil que é a segunda eu não posso me privar de tocar ela e cantar pra pra homenagear o Victor tá e agradecer a ele por essa linda experiência né de vida que ele tem construído não te detenhas não te detenhas crê ajuda e avança seja dia claro ou noite escura horas de paz ou de amargura busca o mestre da luz e esperança Jesus é o sol de amor que nos espera em resplandecente e excelsa em resplandecente e excelsa primavera no lar da eterna união da tua tarefa não te esqueça não te esqueças segue sempre em frente com alegria servindo orando sendo o amigo daquele que chora em agonia em agonia Jesus é o sol de amor que nos espera em resplandecente e excelsa em resplandecente e excelsa primavera no lar da eterna união cativar para o vitor uma palavra tão linda já quase esquecida me fez recordar contendo sete letrinhas todas juntinhas se lê cativar cativar é amar é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar cativou disse alguém laços fortes criou responsável tu és pelo que cativou no deserto perto tão só entre homens de bem vou tentar cativar viver perto de alguém vou tentar cativar viver perto de alguém assim como o vitor faz bom mais uma vez obrigado 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 e só pra dizer aí com o vitor que o papai e a mamãe dele mandou mensagem aqui que eles estão presentes sim tá vitor eles mandaram uma mensagem lá que estão acompanhando tá obrigado pela presença deles também e fiquem com Deus até a próxima semana ninguém solta a mão de ninguém e mais umas histórias e umas mensagens inspiradoras aí pra gente ou prosseguir pra aqueles que já estão aí na caminhada né junto com Jesus ou se juntar né a gente tem o trabalho nosso aqui que é portas abertas depois a gente vai compartilhar também na nossa página lá um pouco mais né do trabalho do vitor né com relação aos grupos que ele participa e aí quem estiver também na cidade lá de Uberlândia pode também tá participando tá certo pessoal um grande abraço um beijo e até a próxima semana se Deus quiser tchau 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 tchau